Olá pessoal, tudo bom? Neste vídeo vamos usar todas aquelas coisas que falamos nos vídeos anteriores, todos aqueles conceitos sobre vetores, cálculo, derivadas, enfim, para a descrição do movimento em uma, dois ou três dimensões, beleza? Ou seja, isto é o que é conhecido como a cinemática, a descrição do movimento em um número determinado de dimensões. Bom, a gente vai considerar o caso geral de movimento em três dimensões e aí iremos depois considerar os casos particulares, que irão ser reduções ou particularizações deste movimento de três dimensões para dois ou uma dimensão, enfim. E precisamente para isto, para esta descrição que a gente usa a linguagem dos vetores. Então, consideremos, por exemplo, uma partícula que se move no espaço tridimensional seguindo esta trajetória, tudo bom? Então, como vocês observam, este movimento está sendo observado, está sendo estudado desde um sistema de referência cuja origem está aqui neste ponto e, bom, caracterizado por estes três eixos coordenados, X, Y e C, ao longo dos quais temos definido estes vetores unitários, ou também são chamados de versores. Então, o vetor unitário na direção X, que chamamos de I, o vetor unitário na direção J, ou melhor, Y, na direção Y, que estamos chamando de J, e este outro vetor unitário na direção C, que é o vetor unitário K. Bom, então, aqui vale a pena esclarecer que ainda a gente, no vídeo anterior, tenha falado só de vetores em duas dimensões, facilmente podemos extender todos aqueles conceitos que estudamos para o caso de três dimensões. Então, sem problemas, a gente pode adicionar ali todas essas propriedades que estudamos sobre os vetores, uma terceira dimensão, uma terceira coordenada. Então, agora aqui, os vetores, no caso geral, irão ter, então, três componentes. Por exemplo, o vetor posição, vamos falar do vetor posição da partícula. Vamos supor que, em um instante de tempo determinado, a partícula se encontra aqui neste ponto. Então, o vetor posição, que denotaremos com a letra E aqui, bom, com uma seta acima, obviamente, será esta aqui, esta seta amarela, beleza? E, então, podemos dizer que, neste caso geral, este vetor posição, bom, tem três componentes, ele se escreve desta forma aqui, né? E aqui igual a XI mais YJ mais CK, o qual significa que tem as três componentes, são a coordenada X, a coordenada Y e a coordenada C da posição desta partícula, bom, neste instante de tempo, obviamente. Então, agora, neste caso de três dimensões, obviamente, teremos, então, três parâmetros que serão necessários para determinar a posição deste elemento em cada instante de tempo. Bom, por exemplo, se vocês quiserem calcular qual é a distância na qual se encontra esta partícula deste observador, deste ponto de origem, então, aplicaremos esta fórmula, que é uma extensão, para um caso de três dimensões, da formulinha que tínhamos mostrado no vídeo anterior quando só usávamos duas componentes, certo? Então, aqui temos três componentes. Então, para calcular a magnitude do vetor R, então, o que temos que fazer é somar os quadrados das suas componentes e tirar a raiz quadrada, tudo bom? E esta magnitude deste vetor R vai representar a distância que tem este ponto e este ponto, né? Ou seja, a distância, desculpa, a distância entre este ponto e este ponto, beleza? Esta vai ser a magnitude do vetor R. Beleza. E outro conceito adicional que vamos introduzir aqui nesta descrição dos vetores, aplicado neste caso específico da cinemática, é o conceito de que este vetor posição é realmente uma função do tempo, né? Ou seja, a gente sabe que para cada instante de tempo, olha que a partícula percorre aqui esta trajetória, certo? Ela vai ter uma posição diferente. Aqui, neste instante de tempo, que podemos chamar de T1, a partícula terá uma posição, um vetor posição, bom, que podemos aqui nomear ou renomear como R1. Só para diferenciá-lo do vetor posição que ela irá ter um instante de tempo depois, sei lá, vamos supor que entre este instante de tempo e este outro por aqui, T2, em que a partícula vai se encontrar aqui nesta posição. Então, o vetor posição podemos chamar de R2, o qual podemos representar como esta seta, né? Então, vocês observam que aqui temos dois vetores que essencialmente são diferentes, têm diferente direção, certo? E poderiam ter diferente comprimento, diferente magnitude. O qual significa que eles terão diferentes componentes? Beleza? Neste caso, este cara vai ter componente x1, x2, desculpa, x1, y1, c1, certo? É escrever esta mesma fórmula, mas renomeando as componentes, né? Ou seja, x1, y1, c1, né? Estas vão ser as componentes, a representação em abstracto destas componentes deste vetor 1, certo? E uma fórmula similar a gente poderia escrever para este vetor R2, que teria esta forma, né? As componentes de R2 são x2, y2, c2. Bom, e a mesma coisa vocês poderiam falar para qualquer outro instante de tempo que vocês consigam imaginar, bom, aqui neste fenômeno físico, que vamos supor, ele começa aqui, vamos supor, né? E acaba aqui neste outro instante de tempo. Então, entre este instante de tempo em que a posição da partícula está aqui neste comecinho, beleza? Até este outro instante de tempo, então transcorrem, desculpa, transcorrem, infinitos instantes de tempo, certo? A partícula, ela vai ocupar infinitas posições, porque infinitos vão ser os pontos que vão compor esta trajetória. Então, por isso, é mais prático considerar esta função R, este, desculpa, este vetor R como uma função do tempo. E então, por exemplo, quando a gente escreve R1, realmente o que a gente está falando é, olha, a gente está falando deste vetor R calculado no instante de tempo T1. E da mesma forma, este R2 vai ser este vetor R calculado no instante de tempo T2. Desta forma. Ou seja, que implicitamente a gente está considerando, a gente está escrevendo esta equação considerando que esta coisa, esta coisa é uma função do tempo, dado que suas componentes também, cada uma delas é uma função do tempo, beleza? Ou seja, este R, quando a gente escreve R como função do tempo, este vetor como função do tempo, significa que cada uma destas componentes X, beleza? Y, C, cada uma delas é uma função do tempo. E cada uma destas funções do tempo podem ser diferentes, certo? Isso vai depender do tipo de trajetória que a partícula esteja descrevendo aqui. Sei lá, aqui vocês poderiam ter uma função quadrática do tempo, por falar alguma coisa. Aqui poderiam ter uma função linear. Aqui, C poderia depender do tempo de forma sinusoidal. Sei lá. Está uma forma específica como cada uma destas coordenadas depende do tempo, é o que define uma trajetória, beleza? Uma das infinitas trajetórias que podemos observar na natureza. Bom, aqui estou observando que tenho um erro. Este dois deveriam estar aqui. Beleza. Quando a gente escreve R1, quando a gente fala, olha, no instante, T1. O vetor posição é R1. E no instante, T2. O vetor posição da partícula R2 significa matematicamente que a gente está calculando esta função do tempo, certo? Nos instantes específicos T1 e T2. Beleza? E que em cada um desses instantes, as coordenadas, olha, irão pegar estes valores aqui. e X1, Y1, C1 para o instante T1. E X2, Y2, C2 para o instante T2. Bom, e outra coisa que vale a pena aqui mencionar e que vamos estudar em detalhe mais para frente, que aqui vou começar a mencionar. É o fato de que quando a gente escreve esta fórmula, ou seja, quando a gente descreve a trajetória da partícula usando este vetor posição, como a soma de três componentes independentes, certo? Esta aqui, esta aqui e esta outra aqui, significa que este movimento é uma composição de três movimentos, certo? É uma composição de três movimentos que podem ser considerados independentes. O movimento que vocês podem observar aqui no eixo X, o movimento que a gente pode observar aqui no eixo Y e o movimento que a gente pode observar aqui no eixo C, certo? Imaginem vocês que enquanto esta partícula vai se movimentando por aqui, seguindo esta trajetória, sei lá, alguém foca a sua atenção, vamos supor, focamos a nossa atenção no que acontece só na projeção X desse movimento, só no que acontece aqui. Imaginem que a gente só foca aqui neste eixo X. Então, esta projeção irá estar descrita por esta função X que depende do tempo, certo? E a mesma coisa poderíamos fazer para alguém, outra pessoa, sei lá, Pedro. Suponhamos que, bom, inicialmente Maria focou aqui, ela esteve só olhando o que acontecia com a projeção aqui no eixo X. Bom, ela pegou uma conclusão aqui que X depende do tempo de forma linear, vamos supor. E Pedro, por sua vez, ele focou a atenção no que acontecia aqui no eixo Y, na projeção do movimento no eixo Y. Ou seja, que Pedro irá perceber que existe uma função Y que depende do tempo que irá descrever o movimento, por exemplo, uma função, por exemplo, do tipo quadrático, por falar alguma coisa. E, finalmente, digamos que, sei lá, Javier focou no que acontece na direção C, certo? Então, chegando a uma conclusão em relação, bom, similarmente, que no eixo C é efetuado o movimento, certo? O movimento dado por uma função determinada do tempo aqui, no eixo C, a função C de T, certo? E, então, quando, digamos que conversamos os três, Maria, Pedro e Javier, e descrevemos simultaneamente o que acontece no tempo, no final, a composição desses três movimentos independentes no final vai dar como resultado esta trajetória no espaço tridimensional, beleza? Então, escrever esta equação aqui implica que a gente está considerando a composição de três movimentos. E esses três movimentos podem ser independentes entre si. O fato de que, por exemplo, aqui, no eixo X, essa projeção seja linear, não irá condicionar o fato de que aqui esta outra projeção aqui seja quadrática, certo? Ou que aqui, nesta outra projeção, o movimento seja harmônico, seja sinusoidal. Ou, bom, por exemplo, uma equação cúbica, digamos, por falar alguma coisa. Eles podem ser independentes entre si, estes movimentos. Então, por exemplo, por falar alguma coisa, vamos supor que aqui a componente X está dada por esta função linear do tempo. A componente Y está dada por esta função quadrática. E a componente C vai estar dada por esta função cúbica. Cada uma destas equações define uma regra, beleza? Uma regra que vai definir quais são as componentes deste vetor em cada instante de tempo. Então, a regra que irá definir a componente X não tem que ser a mesma regra que irá definir a componente Y ou a componente C, né? Não necessariamente tem que ser iguais as regras, né? Podem ser independentes. Ou seja, o resultado de uma partícula, digamos, o resultado que a gente observa, né? De uma partícula se movimentando pelo espaço tridimensional é a composição de três movimentos unidimensionais, certo? Este vai ser o movimento numa dimensão X. Este vai ser o movimento numa dimensão, mas na dimensão Y. E este vai ser outro movimento numa dimensão, mas que estamos chamando de C. Bom, e a pergunta, por quê? Por que a partícula se movimenta obedecendo estas regras? Bom, essa pergunta, obviamente, não é uma pergunta que vai responder à cinemática. É uma pergunta que vai responder à dinâmica. As forças que atuam sobre a partícula são as que finalmente irão determinar as regras que definem a posição dessa partícula para que ela faça esta trajetória no espaço tridimensional, beleza? Então, por exemplo, se este T1 for um segundo, vamos, quiserem uma unidade, uma unidade, não vamos entrar aqui nos detalhes das unidades e dos algarismos significativos, vamos mexer só com numerinhos. Bom, T1 igual a 1, certo? Então, nesse caso, estas regras, o que nos falam é que X calculado no instante T1, ou seja, T igual a 1, que é o que estamos chamando de X1. De acordo com esta regra, será igual a uma unidade, beleza? Porque, bom, aqui temos menos 2 mais 3 vezes 1, bom, isso vai dar 1, tudo bom? De acordo com esta segunda regra, Y calculado no instante T igual a 1, a uma unidade, né? Igual a Y1, o que estamos chamando de Y1, então será, de acordo com esta regra, igual a 2, né? 5 mais 2 vezes 1 vai dar 7, menos 5 vezes 1, então 7 menos 5 vai dar 2, beleza? Essas 2 unidades. E, por último, a função C calculada no instante T igual a 1 unidade, igual a a mesma coisa que a gente está chamando de C, de C, não sei, C1, aqui é C1. C1, né? Porque corresponde ao instante T1, tudo bom? Aqui vai dar 0, né? 1 menos 1, 0. O qual significa que, então, aqui este vetor posição que tínhamos escrito anteriormente, neste caso hipotético, né? Onde, supostamente, estas são as regras que definem esta trajetória aqui. Esta posição R1, especificamente, será aquela que tem estas componentes, 1, 2 e 0, né? Ou seja, I mais 2J mais 0K. Bom, de fato, aqui, quando temos 0 vezes K, simplesmente apagamos isto, porque é equivalente a 0 esta componente. E podemos deixar assim, dessa forma, certo? Neste caso hipotético, R1 vai representar I mais 2J. Ou seja, que I mais 2J vai representar R calculado no instante T1. Bom, de fato, para fazer espaço, vou apagar aqui isto, e vou passar para este lado aqui acima. Beleza. E a mesma coisa vou fazer com isto, vou apagar e passar para aqui. Beleza. E se agora, digamos que T2, a gente define como 2 segundos, ou 2 unidades, T2 igual a 2. Vocês podem provar que, de acordo com estas regras, então, X no instante T2, vai ser 4, certo? Y no instante 2, vai ser menos 11 unidades, e C no instante 2, vai ser menos 6 unidades. Tudo bom? Então, este R2 vai ser 4I menos 11J menos 6K. Beleza. Bom, vocês podem ver que este caso particular, estas regras que eu escrevi aqui, que eu inventei aqui, bom, neste caso de R2, não dá muito parecido como desenho, né? Porque aqui, olha, temos esta coordenada Y, certo? Que é negativa. Bom, e aqui não aparece, não é muito, não é coincide muito como desenho, né? Bom, por enquanto, imaginem que estas são as regras que definem esta trayectoria hipotética, né? Bom, realmente, se a gente fizesse, estritamente representasse a trayectoria correspondente com estas regras, com certeza, bom, daria outra coisa diferente a que eu inicialmente desenhei aqui, esta coisa verde. Mas, suponha por um momento que, bom, que estas regras definem esta trayectoria aqui, beleza? Vou aproveitar aqui que estou falando destas regras para mencionar algumas situações, alguns casos particulares importantes. Por exemplo, quando vocês suponham que esta regra aqui, esta, que tem a ver com a coordenada C, vamos supor que é igual a cero, ou seja, que esta função C, do tempo, é exatamente igual a cero, certo? Então, significa que, para qualquer instante de tempo, T1 igual a 1, T2 igual a 2, ou sei lá, T3 igual a 8.5 unidades, bom, esta coisa vai dar cero. Para qualquer instante de tempo, teríamos vetores posição, que tem só duas componentes. Esta componente aqui desaparece, certo? Então, evidentemente, este caso irá corresponder com um movimento em duas dimensões, beleza? é um movimento bidimensional, onde, em todo momento, uma das coordenadas, uma das dimensões, nesse caso, que estou mencionando, é C igual a cero, vai ser sempre nula, e só, só teremos, em geral, vetores que têm, estes dois valores, em geral, diferentes de cero, os valores de X e Y, certo? Então, esse vai ser um caso bidimensional, certo? Ou seja, o caso bidimensional corresponde, a um caso particular, desta situação, onde uma das funções é definida sempre como cero. E, similarmente, outra situação vai ser, olha, imaginem que vocês têm agora duas destas funções, identicamente cero, sempre iguais a cero para qualquer instante de tempo. Então, nesse caso, o vetor posição só terá uma componente. Vamos supor que, nessa situação, Y igual a cero, e C igual a cero, para qualquer instante de tempo. Então, só ficaremos com esta componente para o vetor R, e então, teremos um movimento em uma dimensão. Beleza? Então, isso é só para dizer que, estudando este caso geral, de movimento em três dimensões, estudando os seus conceitos gerais, os conceitos que estão relacionados com a descrição da posição, da velocidade e da aceleração, também serão facilmente aplicados aos seus casos particulares. Movimento em duas dimensões e movimento em uma dimensão. Beleza? Então, por enquanto, vamos continuar aqui na descrição geral, do movimento em três dimensões, e vamos continuar falando sobre as grandezas cinemáticas mais importantes. E vamos continuar aqui mencionando que existe, uma grandeza que a gente chama de vetor deslocamento, que é o que vai descrever o fato que existe uma mudança na posição entre dois instantes de tempo, que é o que temos aqui neste gráfico, entre o instante de tempo t1 e entre o instante de tempo t2. Observamos que existe uma mudança no vetor posição, uma mudança na posição, e isso é representado através de uma grandeza, também de tipo vetorial, uma seta que, por definição, desenhamos entre este ponto inicial e este outro ponto final, e que costuma ser denotado com este símbolo, delta de R, que, como já falamos, é o chamado vetor deslocamento, neste caso, entre t1 e t2. E através deste gráfico podemos deduzir facilmente qual é a relação que existe entre este delta de R, este R1 e este R2. Estes três vetores estão relacionados através dessa operação que definimos como soma de vetores, especialmente se a gente usa aquela regra do paralelogramo. Ou seja, de acordo com a regra do paralelogramo, se vocês pegam este vetor R1, certo? E este vetor delta de R, olha, observem que eles estão formando uma sequência. O começo deste vetor delta de R está coincidindo com o final do vetor R1. Beleza? E observem que estamos, aqui este R2 corresponde àquela diagonal do paralelogramo que está formado por R1 e R1. E aquela diagonal começa aqui, neste ponto, e finaliza aqui, neste outro ponto, certo? Ou seja, vocês podem perceber que aqui estamos implícitamente usando, ou melhor, tendo um exemplo da regra do paralelogramo. E podemos mencionar, ou melhor, podemos, em particular, falar que R1 mais delta de R é igual a R2. E a partir desta expressão, podemos isolar delta de R, certo? E obteremos isto aqui, né? Ou seja, este R1 que está somando passa a este outro lado direito, restando, né? Como um sinal negativo. Então, temos esta expressão aqui. Então, esta relação pode ser interpretada como a definição do vetor deslocamento entre os instantes T1 e T2. Bom, e aqui teremos em conta que este R1 é simplesmente R calculado no instante T1. E este R2 é este R calculado no instante T2. ou seja, reescrevendo esta equação, agora tendo em conta esta notação, podemos escrever que a expressão para calcular o vetor deslocamento entre dois instantes T1 e T2 é esta aqui. Bom, vou fazer espaço. Bom, neste caso particular, o vetor deslocamento entre os instantes T1 que corresponde a uma unidade e o instante T2 que corresponde a duas unidades vai ser, então, aplicando esta definição, vamos substituir este cara, este vetor aqui nesta parte e este outro vetor R1 aqui nesta outra parte. Então, o resultado vai ser isto menos isto. Então, abrindo as contas, teremos 4I menos 11J menos 6K menos I menos 2J. E como sabemos, fazemos a soma de laranjas com laranjas, mazãs com mazãs, peras com peras, né? Então, o seja, este 4I vai ser somar com este menos I e vai dar 3I. Por outra parte, este menos 11J vai ser somar com este menos 2J e vai dar menos 13J. E finalmente, bom, teremos este menos 6K que, bom, está suavezinho e fica do mesmo jeito. E então, esta será a resposta neste caso particular. O vetor deslocamento é igual a 3I menos 13J menos 6K. Bom, e vamos supor que aqui as unidades que estamos usando são metros. Então, vamos falar que, olha, este, cada uma destas coisas tem unidade de metros, né? Cada um destes vetores posição, as componentes de cada um destes caras vão ser aqui 1 metro, 2 metros, 4 metros, menos 11 metros, menos 6 metros, etc. Então, aqui, evidentemente, as unidades do vetor deslocamento são as mesmas que as unidades dos vetores posição, ou seja, metros. Ou, estritamente falando, vamos supor que a unidade de medição de comprimento é o metro. Então, esta expressão aqui acima pode se escrever desta forma aqui, né? Ou seja, aqui estou colocando a unidade de metros aqui que está multiplicando a toda esta coisa, ou vocês poderiam colocar do lado de cada componente aqui 3 metros, ou seja, 3m, aqui menos 13m e menos 6m, enfim. E se vocês escrevem isto na notação das componentes, isto vai dar 3, menos 13, menos 6 metros. Bom, então, neste caso particular, este vai ser o vetor deslocamento. bom, e como este vetor deslocamento vocês podem, por exemplo, calcular qual é a distância, beleza? A distância entre estes dois pontos, entre estes dois instantes de tempo, ou melhor, a distância entre a posição, certo? da partícula no instante de tempo T1 e a posição da partícula no instante de tempo T2, calculando simplesmente a magnitude deste vetor. Bom, esta seria uma das coisas que vocês poderiam calcular ali. E também outra coisa, outra grandeza que vocês poderiam calcular é a velocidade média entre este instante de tempo e este outro instante de tempo. Tudo bom? Porque a velocidade média é definida como a taxa entre este vetor deslocamento e o intervalo de tempo entre estes dois instantes. Tudo bom? Bom, vou fazer um pouco de espaço aqui e vamos então definir aquela grandeza que estamos chamando de velocidade meia, que aqui vamos denotar por este símbolo, V, como aqui embaixo T1 para T2, ou seja, a velocidade meia entre T1 e T2 é igual ao vetor deslocamento entre estes dois instantes sobre o intervalo de tempo entre estes dois instantes, o qual pode ser escrito explicitamente desta forma. Então, evidentemente, vocês podem perceber que esta definição é totalmente análoga com aquela definição da velocidade meia da qual estávamos falando alguns vídeos atrás, alguns vídeos antes, quando estávamos falando sobre o conceito de derivada e mencionamos o caso do movimento unidimensional. E ali a gente escreveu uma fórmula como esta aqui, estou fazendo um lembrete para este caso do movimento unidimensional. Então, vocês veem que esta fórmula aqui é uma generalização desta da qual já estávamos falando anteriormente. Tudo bom? Então, esta aqui é a definição geral do que a velocidade média entre os instantes T1 e T2. Isto aqui vai ser um caso particular. no qual o vetor posição só vai ter uma componente, a componente X. Bom, enfim, então, vamos aqui adotar, vamos aqui falar desta expressão. Isto era só um lembrete. Então, voltando aqui, esta é uma outra aplicação deste vetor deslocamento entre T1 e T2. A gente pode calcular a rapidez meia neste intervalo de tempo. Neste caso particular, o vetor velocidade meia entre T1 e T2 é delta de R que neste caso vai ser 3i menos 13j menos 6k metros sobre delta de T que vai ser T2 menos T1 e T2 é igual a 2 segundos. Vamos supor que a unidade de tempo que estamos usando aqui para descrever este parámetro ou parámetro temporal é o segundo. Então, aqui seria 2 menos 1 segundos. Só deixe-me aqui arrumar as unidades porque agora estamos descrevendo os tempos em segundos e os comprimentos em metros. Tudo bom? Então, a velocidade média neste caso vai dar 3i menos 13j menos 6k metros sobre 1. Certo? ou seja 3i menos 13j menos 6k metros por segundo. E este vetor velocidade média vai nos ajudar a calcular a rapidez obviamente a rapidez meia como a qual a partícula vai desde este ponto até este outro ponto. Bom, aqui especificamente vamos calcular aquela rapidez então a rapidez vai ser a magnitude beleza? A magnitude deste vetor velocidade meia. Beleza? vou fazer espaço aqui para calcular a magnitude deste vetor velocidade e vai dar neste caso raiz quadrada da soma dos quadrados de cada uma das componentes deste vetor então aqui vai dar 3 ao quadrado mais menos 13 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado no final tudo isso vai ter unidade de metros por segundo também e vocês podem verificar que isto aproximadamente é igual a 14,6 metros por segundo que estou usando de forma arbitrária definindo de forma arbitrária só 3 algarismos significativos aqui neste exemplo estou supondo que estas são grandezas ideais seja que todos estes numerinhos aqui que estou usando correspondem a casos idealizados onde estamos descrevendo as posições e os instantes de tempo enfim com infinitos algarismos significativos então aqui estou expressando aqui este resultado aproximadamente 14,6 metros por segundo bom então devo esclarecer aqui acho que não tinha falado disto antes aqui neste vídeo mas aqui estou por simplicidade na explicação não vou mexer com aquele negócio dos algarismos significativos aqui então por isso estou considerando situações idealizadas certo todos estes números são números exatos 1,2,4 menos 11 menos 6 enfim etc ou seja quero dizer menos 6,000 infinitos ceros cada uma destas coisas são grandezas exatas é uma situação idealizada e aqui estou dando esta resposta de forma aproximada beleza seja bom aqui a resposta exata seria 14,6 2 8 7 3 8 8 enfim etc bom depois mais para frente vamos colocar um exemplo um pouquinho mais realístico de uma situação onde todos estes coeficientes por exemplo nesta equação nestas equações que definem as regras do vetor posição certo todos estes coeficientes são determinados de forma experimental e portanto irão ter um determinado número limitado de algarismos significativos enfim mais para frente vamos fazer esse tipo de exemplos por enquanto aqui que estamos ilustrando as propriedades gerais os conceitos gerais da descrição do movimento num caso geral aqui vamos por enquanto prescindir desse negócio dos algarismos significativos aqui só estamos introduzindo estes conceitos elementares de posição beleza vetor posição vetor deslocamento e vetor velocidade média beleza e agora junto com estes vetores posição deslocamento e vetor velocidade meia vamos definir uma outra grandeza muito importante que é a velocidade instantânea cujo conceito está baseado neste aqui se vocês lembram nos vídeos anteriores o vetor velocidade instantânea corresponde a uma situação limite do vetor velocidade meia quando este intervalo de tempo é muito pequeno ele se aproxima a cero de tal forma que neste caso estaríamos falando de um vetor deslocamento muito pequeno tão pequeno que praticamente estaríamos falando da rapidez num ponto da trayetória e então este vetor velocidade instantânea seria um limite quando delta de t tende a cero desta fórmula mas primeiro vou fazer um pouco de espaço aqui bom então aqui temos só as definições elementares o vetor posição o vetor deslocamento entre t1 e t2 e o vetor velocidade meia e então como estávamos falando o vetor velocidade instantânea é um caso limite desta grandeza aqui e aquele limite é quando delta de t vai para cero o que vamos fazer a continuação é olhar o que acontece com esta coisa quando pegamos aquele limite mas antes disso vamos mudar um pouco a notação aqui porque o objetivo é definir o vetor velocidade instantânea para qualquer instante de tempo t certo e então esse instante de tempo poderia ser t1 poderia ser t2 ou poderia ser outra coisa então vamos supor que este instante t1 do qual estávamos falando inicialmente vai ser representado simplesmente pela letra t t1 vai ser qualquer instante de tempo aqui nesta trajetória e então se antes tínhamos que delta de t era igual a t2 menos t1 agora como está renomeando este t1 agora vai ser t2 menos t beleza então se a gente isolar aqui t2 nesta equação então teremos que t2 é igual a t mais delta de t tudo bom só estou pasando este menos t a sumar aqui neste lado beleza e depois finalmente estou concluindo isto ou seja que neste gráfico vou por aqui em vez de t1 e t2 vou por t e t mais delta de t beleza e agora este cara que estou chamando de r1 vou chamar simplesmente de r de t e a este cara aqui r2 vou chamar de r de t2 mas t2 já sabemos que é t mais delta de t ou seja que aqui este negócio vai ser r de t mais delta de t e da mesma forma estas expressões quedarão modificadas introduzindo estas estas equações aqui certo e então agora teremos isto aqui estas duas expressões vamos focar agora nesta fórmula para o vetor velocidade e meia bom que aqui falta modificar entre t e t mais delta de t vou escrever aqui beleza então bom dessa forma teremos uma descrição mais geral e que vai facilitar agora então fazer a conta desculpa introduzir a definição do que a velocidade instantânea porque como já falamos vai ser o limite desta coisa deste quociente quando delta de t vai para zero ou seja isto aqui beleza limite quando delta de t tende a zero de delta de r sobre delta de t que é o mesmo que limite quando delta de t tende a zero desta expressão e pelo que falamos nos vídeos anteriores isto corresponde à definição da derivada desta função bom que neste caso esta função vai ser um vetor é uma função vetorial é a derivada do vetor posição em relação ao tempo e portanto podemos denotar a velocidade instantânea como bom através desta expressão através deste símbolo derivada de r em relação a t e esta operação de derivada de r em relação a t deve-se entender como uma derivada das componentes ou seja de cada uma das componentes desse vetor em relação ao tempo tudo bom ou seja a gente quando fala derivada de r em relação a t significa derivada de x em relação a t e também derivada de y em relação a t e derivada de c em relação a t de tal forma que esta esta nova grandeza este vetor velocidade instantânea também terá três componentes x, y e c mas que serão as componentes correspondentes a fazer a derivada de cada uma destas funções e isso simplesmente pelo fato desta definição certo porque quando a gente faz esta resta certo esta operação aqui r menos r neste instante menos r neste outro instante isso está definido como a resta entre as correspondentes componentes certo ou seja a gente faz esta operação em cada uma das componentes x, y e c e o mesmo esta divisão aqui ou seja a multiplicação por 1 sobre t também é para cada uma destas componentes e igualmente o limite quando delta de t tende a ser ou seja esta coisa esta expressão vai ser aplicada sobre cada uma das componentes do vetor r então por essa razão é que fazer a derivada do vetor r em relação ao tempo equivale a fazer a derivada das componentes cartesianas de cada uma das componentes cartesianas em relação ao tempo então em resumo podemos escrever isto beleza a velocidade instantânea é a derivada da posição em relação ao tempo a qual está dada através desta expressão certo a derivada de cada uma das componentes deste vetor em relação ao tempo e cada uma dessas derivadas define a correspondente componente deste novo vetor velocidade instantânea esta vai ser a componente x do vetor velocidade esta vai ser a componente y do vetor velocidade e finalmente esta vai ser a componente c do vetor velocidade para o caso particular que estávamos considerando este aqui onde as componentes do vetor posição estão dadas por estas funções aqui por estas regras neste caso o vetor velocidade instantânea será simplesmente a derivada desta componente x em relação ao tempo que vai dar menos 2 unidades beleza aqui desculpa menos 2 vai dar 3 unidades aquela derivada e na direção y mais agora continuamos com a componente y que vai ser a derivada da função y em relação com o tempo que vai dar 2 menos 10t na direção j tudo bom e finalmente a componente c que vai ser a derivada desta função em relação com o tempo vai dar então aqui teríamos mais 1 menos 3t ao quadrado a derivada disto e isso na direção k ou na direção c bom e aqui esta expressão deve se entender que está escrita em metros por segundo e então com esta fórmula podemos calcular o vetor velocidade para qualquer instante de tempo por exemplo para t igual a 1 segundo teremos aqui b igual a 3i mais aqui substituímos t pelo valor 1 então seria 2 menos 10 vai dar menos 8 j e aqui teremos mais 1 menos 3 vai dar menos 2 k certo então aqui podemos estes parênteses podemos prescindir destes parênteses aqui então escrevemos simplesmente 3j menos 8 desculpa 3i menos 8 j menos 2k e estamos supondo que isto é uma grandeza que tem que está medida em metros por segundo beleza então conclusão a velocidade instantânea no instante t igual a 1 segundo é igual a ou seja tem componentes 3 metros por segundo na direção x menos 8 metros por segundo na direção y e menos 2 metros por segundo na direção c isso seria mais correspondentes componentes do vetor velocidade nesse instante de tempo em t igual a 1 beleza então essas seriam as componentes do vetor velocidade para este caso particular beleza agora vamos voltar para o caso geral porque é importante mencionar que a direção deste vetor velocidade tudo bom a direção deste vetor velocidade sempre vai ser uma tangente à trajetória e isto pode ser deducido a partir do gráfico deste gráfico que está aqui ou seja se a gente faz um procedimento de limite se temos em conta o limite quando este deuta de t tende a ser aqui neste gráfico podemos ter uma ideia de como vai ser esse vetor velocidade então olha neste gráfico aqui por enquanto o que temos é o vetor deslocamento entre t e t mais delta de t que estamos chamando de delta de r e então observamos que nesse gráfico também podemos representar a direção da velocidade média vamos lembrar vamos retornar aqui a velocidade média entre t1 e t2 olha observem que aqui a velocidade média vai ser um vetor que aponta na mesma direção de delta de r por o simples fato de que ou seja este v se calcula multiplicando o delta de r por um número positivo ou seja 1 sobre delta de t é um número positivo por definição os intervalos de tempo sempre a gente define como números positivos então dado que este vetor está sendo multiplicado por um escalar que é positivo então ele vai ter a mesma direção que o vetor resultante então a velocidade média aponta na mesma direção que o vetor deslocamento então nesta direção ou seja esta direção desta seta azul também vai ser a direção da velocidade média certo então podemos partir desse princípio e agora vamos começar a imaginar o que acontece quando a gente diminui cada vez mais este intervalo de tempo delta de t então se por exemplo o intervalo de tempo é menor de tal forma que agora este segundo ponto se encontra sei lá por aqui agora o delta de r será este aqui certo e se agora imaginamos que delta de t é ainda menor de tal forma que este pontinho vai estar mais perto deste primeiro certo então vocês podem perceber que este delta de r vai se aproximando cada vez mais ou seja a direção deste delta de r vai se aproximando cada vez mais a direção da tangente neste ponto neste primeiro ponto onde estamos considerando r no instante de tempo t ou seja a direção desta reta tangente que estou desenhando aqui na cor vermelha quando este delta de t tende a zero este delta de r a direção deste delta de r tende a ser a mesma direção da tangente a esta curva verde neste ponto então por isso que a gente fala que o vetor velocidade instantânea que o resultado de fazer esse processo de limite vai ter exatamente essa mesma direção tangente à trajetória bom então desta forma é que podemos representar o vetor velocidade instantânea neste ponto da trajetória tudo bom ou seja no instante t e de forma analítica ele se calcula usando estas equações beleza ele é então a derivada do vetor posição em relação ao tempo e já tendo observado que o vetor velocidade pode se descrever graficamente desta forma como a tangente a trajetória e acordo com esta forma que tem esta trajetória aqui verde que é curvilínea podemos ver que isto constitui um exemplo onde o vetor velocidade vai mudar como tempo ou seja esta grandeza também tem uma variação no tempo assim como o vetor posição ele muda no tempo ele também irá mudar no tempo porque olha por exemplo aqui neste outro ponto num instante de tempo posterior o vetor velocidade poderíamos representá-lo desta forma então neste processo em que a partícula vai desde este ponto até este outro ponto observamos que existe uma variação do vetor velocidade antes no instante t era este depois no instante t mais delta de t agora é este aqui e portanto podemos definir um vetor que irá representar esta variação deste vetor velocidade que podemos definir como delta de v e que por definição será igual a velocidade final menos a velocidade inicial num sentido análogo como a gente definiu aqui a mudança a variação da posição o que a gente chama de deslocamento como a posição final menos a posição inicial então nesse mesmo sentido aqui a gente define uma mudança uma variação da velocidade desta mesma forma desta forma análoga como foi definida esta grandeza aqui certo mas agora estamos falando do vetor velocidade da variação do vetor velocidade e tendo em conta que essa variação é feita num intervalo de tempo delta de t podemos calcular o quociente a razão entre esta variação i ou delta de t e esta grandeza essa razão a gente chama de aceleração média entre os instantes t e t mais delta de t então a aceleração média é uma descrição é uma medição de qual é a mudança da velocidade num intervalo de tempo mudança de velocidade variação da velocidade por unidade de tempo então vemos que a aceleração média está relacionada com a velocidade de uma forma análoga a como a velocidade média está relacionada com a posição observem a analogia entre esta fórmula e esta outra fórmula de fato aqui eu deveria ter escrito velocidade meia entre t e t mais delta de t vou corrigir aqui beleza então esta fórmula vemos que esta relação aqui é totalmente análoga a esta outra tudo bom e aproveitando esta analogia podemos então também fazer uma transição ao limite quando o delta de t tende a zero e definir então uma coisa que chamaremos de aceleração instantânea então uma aceleração instantânea vai ser o limite desta expressão quando o delta de t vai para zero e já neste momento sabemos que esta expressão é o que corresponde à derivada de v em relação a t esta definição do que é a derivada da velocidade em relação ao tempo tudo bom então isto aqui acima é o que a gente chama de aceleração média entre t e t mais delta de t e isto aqui embaixo é o que chamamos de aceleração instantânea o qual ao ser a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo também então podemos escrever uma expressão similar a esta que está aqui mas agora para esta grandeza ou seja podemos escrever este conjunto de equações para esta outra grandeza fundamental da cinemática que é o vetor aceleração instantânea a qual será fundamental para posteriormente escrever as leis de newton bom especificamente a segunda lei de newton ou seja esta vai ser a entidade fundamental para falar de dinâmica a dinâmica da partícula esta entidade é que vai fazer a conexão entre a cinemática e a dinâmica da partícula em outras palavras e então aqui nestes três quadrinhos amarelos temos a definição do que são as três grandezas fundamentais da cinemática a posição o vetor posição o vetor velocidade bom e o vetor aceleração só falta aqui neste desenho representar graficamente aqui a aceleração e vamos voltar aqui para o instante de tempo t onde tiramos aquela foto onde a partícula tem este vetor posição e este vetor velocidade então é possível mostrar bom de fato vou deixar como um exercício para vocês fazerem em casa que em geral olha o vetor aceleração instantânea neste ponto ele sempre aponta para o lado côncavo da trajetória ou seja por exemplo neste caso olha a parte côncava da trajetória é aqui nesta região tudo bom então o vetor aceleração instantânea ele irá apontar aqui nesta direção não irá apontar para fora digamos para a parte convexa da trajetória ele vai apontar aqui para dentro mais ou menos desta forma aqui nesta situação podemos representar o vetor aceleração como apontando nesta direção certo ou seja para a parte côncava da trajetória bom então explicitamente um dos exercícios deste vídeo vai consistir em mostrar que a aceleração instantânea tem direção apontando para a parte côncava da trajetória bom e no caso isso acontece no caso quando a trajetória é curva bom e para mostrar isto para fazer este exercício vocês podem adotar um ponto de vista gráfico geométrico partindo desta definição da aceleração média certo então a aceleração média vocês sabem de acordo com esta equação ela vai ter a mesma direção da mudança da velocidade certo a mesma direção desta mudança da velocidade então aí vocês tem que analisar bom fazer o gráfico de qual direção vai ter a aceleração quando vocês fazem esta bom tem em conta a velocidade em dois instantes beleza em dois instantes um instante de tempo t final e um instante de tempo t inicial e então ali definindo essa relação entre essa proporcionalidade entre a aceleração e este esta operação aqui usando a regra do paralelogramo vocês podem inferir facilmente o sentido a direção deste vetor aceleração média e depois disso bom vocês consideram o que acontece quando este intervalo de tempo vai para 0 tende a 0 que é o caso em que bom em que optemos a aceleração instantânea no instante t bom e este vai ser o exercício número 1 e o exercício número 2 vai consistir no seguinte considere o seguinte caso um caso particular onde as componentes do vetor posição como funções do tempo já tem uma forma determinada de acordo com estas equações 1, 2 e 3 a componente x do vetor posição vai ser uma função linear do tempo beleza que vai ser x0 mais b0x t ou seja estas coisas aqui são constantes x0 e b0x são constantes e esta vai ser a variável o tempo certo então esta vai ser uma função linear por outra parte a função a componente y do vetor posição vai ser uma função quadrática do tempo de acordo com esta expressão aqui e por último olha a componente c do vetor posição ela sempre vai ser 0 sempre vai ter um valor constante igual a 0 tudo bom então de uma vez vocês podem intuir que é o caso de um movimento em duas dimensões beleza porque em todo caso em qualquer instante de tempo a componente c do vetor posição vai ser nula bom então aqui estou especificando que todas estas constantes são desculpa que todas estas coisas x0 y0 b0x b0y e y são constantes e especificamente olha nesta fórmula aqui na fórmula 2 y é uma constante positiva beleza y é maior do que 0 então o exercício consiste em primeiro determinar qual tipo de trajetória descrita por estas equações por este conjunto de equações que tipo de trajetória vai descrever no espaço uma partícula cujo vetor posição ou cujas componentes do vetor posição estejam dadas por estas equações que tipo de trajetória será que vai ser uma linha reta ou será que vai ser um círculo ou será que vai ser uma parábola ou sei lá alguma outra coisa bom enfim vocês tem que determinar aqui que tipo de trajetória é descrita por estas equações então uma dica para descobrir isto o tipo de trajetória é tentar colocar por exemplo y como uma função de x tudo bom para vocês terem uma ideia de como vai ser aquela função ou seja se vocês colocam y como função de x vocês terão uma ideia de como vai ser a trajetória no plano x y tudo bom então para isso vocês têm que combinar este conjunto de equações de tal forma que eliminem o tempo o parâmetro t certo e colocar exclusivamente y como função de x isso é um exercício que acho que não será difícil a segunda parte calcular a velocidade instantânea o vetor velocidade instantânea e o vetor aceleração instantânea e a terceira parte vamos supor que aquelas constantes já estão determinadas tem estes valores aqui tudo bom e então ali o objetivo é determinar calcular a velocidade média e a aceleração média entre os instantes t igual a 0.50 segundos e t igual a 2.50 segundos então são duas grandezas que devemos calcular aqui neste item a velocidade média e a aceleração média tudo bom bom então é um exercício que por uma parte serve para vocês incorporar em prática os conceitos que estudamos neste vídeo e também por outra parte para nos preparar para o tema do seguinte vídeo tudo bom que vai ser o estudo de movimento de projéteis beleza então vou parar por aqui para não ficar muito longo este vídeo então até a próxima